Opa, Diogo Mitsuda! Nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês mais um quadro Top Revenda. Bom, se você é a primeira vez que está assistindo esse vídeo, esse quadro eu falo sobre produtos importados, na maioria deles, né? Pode ser que eu traga também produtos nacionais, só que eu falo sobre produtos que você pode importar e revender também no mercado livre. São produtos que eu faço um cálculo em cima e mostro pra vocês quanto de lucro líquido você pode ter com esses itens, né? Você estar importando e revendendo no mercado livre. Bom, esse quadro eu vou mostrar pra você dentro do nicho de pescaria, tá? Então, se você é um admirador, gosta de trabalhar com isso daí também, então vai ser muito bom. Só que também é um nicho muito inexplorado, tá? Então, se você quer, procura também um produto pra poder vender e não quer vender relógio apenas, porque é um nicho muito concorrido. Então, eu vou mostrar pra você esse nicho que é muito lucrativo e também que é pouco explorado, tá ok? Bom, uma dessas aqui, ó, são esse produto. É da marca Cast King, é Royale. É uma carretilha de pescaria, tá? Que você pode estar importando e revendendo. Essa daqui eu achei no mercado livre também, ó. É a mesma marca, tá? E eles estão vendendo por R$196, você compra por R$126. E outra também, são dois itens que eu vou mostrar pra você. Esse daqui é uma linha, tá? Acho que é multifilamento, que ele é comprado por R$38,37. Na verdade, é R$38,37 e você vende por R$69, tá? Bom, se você sabe aqui, ó, você vê aqui o número de vendas. Mas eu não vou fazer o cálculo aqui na tela, porque senão eu vou perder muito tempo. E eu já fiz também uma planilha, tá? Ó, a precificação que eu fiz pra vocês aqui, ó. Bom, essa carretilha, ele custa R$126,52, tá? Então, vamos dizer aqui, se você fazer o valor daqui, ó, R$126,52. Digamos aqui, R$1,00 de custo, né? Que é do envelope e da gasolina. Digamos assim, se você quiser colocar também o custo, que deve também ser colocado. A 16%, esse é o valor em reais, dos 16% da tarifa do mercado livre, tá? Deu R$31,50. Tudo isso aqui é custo. Depois, você vai ter uma, um campo, né? Que você pode colocar a venda final, que seria o valor de total, que você vai ter um lucro líquido, né? Em cima do produto, R$21,88. Outro produto aqui também, que é a linha, tá? Que ele é comprado por R$38,37 e R$69,00 que é vendido. Ó, R$38,37 e R$69,00 que é vendido. Sobrou R$2,59. Ó, se você pensar, olhar apenas nesses valores, sim, realmente é um valor muito pequeno pra você ter... Ah, eu vou ter uma venda só. Mas só que se você verificar, o cara fez 123 vendas daquela carretilha e 178 daquela linha. Juntando tudo isso, dá mais de R$3.000,00 de lucro líquido. R$3.000,00 de lucro líquido. Esse aqui é o valor líquido que a pessoa teve em cima desses produtos. Bom, muitos vão pensar, ah, é pouco valor, tá? Mas só que como eu sempre falo em meus vídeos. Pessoal, se você pensar o seguinte, se a pessoa vender, já vendeu em apenas duas unidades, né? Dois tipos de item, imagina se ele tiver 100 desses. Sem modelos, entendeu? Sem várias coisas. Não precisa ser só do nicho de pescaria, mas pode ser também outros nichos. Então imagina, olha o tamanho do negócio que pode acontecer de lucro líquido que pode ter o seu comércio, entendeu? Então, é dessa forma que você tem que pensar. Se você começar a trabalhar de uma forma online, você não tem, digamos, limite. Por exemplo, se você tiver uma loja física, você vende apenas para a sua região. Só se você tiver um e-commerce também, aí você já utiliza a internet também. Então é bom sempre você ter a internet como um fator de influência no seu negócio. Porque se você vender na internet, olha o tanto de venda que o cara fez. Ele teve R$3.152,26 de lucro líquido. Isso é muito bom, tá? Então esse é mais um quadro Top Revendo que eu venho trazer para vocês. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo para você estar ajudando o canal e fortalecendo a nossa comunidade aqui no YouTube, tá? E também, se você não está inscrito e é a primeira vez que você assiste o meu vídeo aqui no YouTube, já se inscreve também. Não se esqueça de também ticar o sininho ao lado, tá? O sino cinza que vai aparecer aí na tela também. Para que você possa receber 100% do conteúdo, tá? Cada vídeo que eu estarei subindo no meu canal, você vai receber uma notificação. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal para você estar dentro sempre das novidades. Um forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau.